Somos uma família, unidos pra sempre para defender, poderes flutuar, em pleno ar ou no ar. Uma distribuição MCA, somos os seis, os seis piônicos. Sempre unidos, nunca vencidos, piônicos, todos os perigos, você agora pode ver, cada um com seu poder. Uma família unida pelo destino e com poderes possíveis graças a miraculosa ciência moderna. Viônicos, somos os seis, os seis piônicos, sempre unidos, nunca vencidos, piônicos, todos os perigos, você agora pode ver, cada um com seu poder. Versão Brasileira PKF